E atenção, o empresário de Luciano Juba acaba de se pronunciar, abre aspas, não se trata apenas do lado financeiro, mas de um projeto de carreira. Luciano Juba tem proposta de clubes da Série A, da Rússia, da China, de Portugal e dos Emirados Árabes. E fica difícil o esporte concorrer, fecha aspas. Quem falou foi empresário do jogador. E vou detalhar tudo, inclusive tem uma surpresa para a torcida do esporte sobre o que o Juba pensa dessa negociação e da saída dele do esporte clube do Recife. É uma surpresa, torcedor. Muito bem, olha, pode chegar aqui no canal dando like, um joinha, um gostei. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Fala mesmo para todo mundo. É, galera, dá essa moral aí para a gente. E também, né, quero mais do que nunca o seu comentário aqui embaixo sobre tudo que eu vou falar, tudo que eu vou mostrar a partir de agora para você aqui no nosso canal sobre o empresário que acabou dando entrevista e falando sobre esse assunto. E eu quero a sua opinião sobre tudo isso, por favor. Mas faça uma coisa também, vá aqui embaixo compartilhar, copie o link e joga aí para todo mundo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Telegram, ou no Twitter, no Facebook, para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo. E essa é uma notícia de última hora realmente sobre essa situação. Mas olha, é o seguinte, galera, está vendo esse QR Code aqui? É da Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Aí você entra, aponta a câmera, no celular, entra, cria a conta com o código RNTV, que é o código da gente. Dá essa moral mesmo para a gente aí, tá bom? E aí você faz o seguinte, você começa a apostar com apenas um real. As melhores cotações do mercado, campeão interativo com estatísticas, jogos ao vivo. Olha, tem suporte 24 horas e é 100% seguro e confiável. Bet Nacional, Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. Olha, eu vou mostrar aqui toda a fala do empresário do Luciano Juba, tá? E tem uma surpresa para o torcedor do esporte aí, só um minutinho. Mas, ó, deixa eu falar para vocês o seguinte, galera, que você sabe que a gente está com a promoção, aliás, né, essa promoção todo mês tem, que é a do clube de membros aqui do canal. Então, é o seguinte, ó, tá vendo esse QR Code aqui? É do nosso clube de membros. Você pode apontar a câmera para o QR Code, entrar e virar membro aqui do nosso canal e ganhar camisa. E sorteio já acontece aqui no sábado agora. Por quê? Porque na quarta-feira os números sorteados não atingiram os números que a gente tem aqui no clube de membros. Então, no sábado a gente vai divulgar uma nova lista com os nomes. E na loteria federal, então, a centena vai premiar você com a camisa. Aí, atenção, torcedor do esporte, porque tem essa camisa aqui, ó, camisa para você colecionar. Essa camisa aqui é do Hernandes, tá? É, o Hernandes que jogou aqui, pernambucano, que jogou no esporte com a camisa 8, vocês lembram? Essa camisa é dele aqui. Então, você pode ganhar essa camisa. Ah, mas eu quero outra camisa. Não tem problema, tem camisa do Santa também. Tá aqui, ó, camisa do Santa Cruz, oficial. Ah, mas eu quero camisa do Nauta. Não tem problema, você pode escolher a camisa que você quiser, se você for sorteado, tá? Isso é pela loteria federal. Você vai receber o seu número aqui, a gente vai mostrar no canal. E aí, você pode, então, já receber, obviamente, o seu número no sábado para concorrer, então, na loteria federal no próximo sábado. E aí, a gente vai explicar todos os detalhes para você. R$2,99 para você se tornar membro aqui do nosso canal. Ah, Roberto, eu estou assistindo pelo smartphone, não tem problema. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro aqui do nosso canal. Então, faça parte dessa moral para a gente, beleza? Bom, galera, o assunto é relevante, o assunto, inclusive, é de antemão. Deixa eu agradecer aqui o pessoal da Folha de Pernambuco, especificamente aqui, ao meu amigo jornalista Yuri Teixeira, que fez a matéria, tá? E vou aqui, junto com você, reagir na matéria da Folha de Pernambuco, tá? Tá aqui, ó. Ó, probabilidade de Juba seguir no esporte é muito baixa, garante empresário. De acordo com o empresário do jogador, camisa 46 tem recebido muitas propostas do Brasil e do exterior. E tá aqui, ó. Mais uma vez, destaque do esporte em uma partida da temporada. A Luciana Juba pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. Já podendo assinar um pré-contrato com outros clubes. A joia rubro-negra tem chamado a atenção das equipes do Brasil e do exterior. E a renovação com o Leão está distante de acontecer. Informação foi repassada pelo empresário do camisa 46, Rafael Normandê, tá? A reportagem. Então, a Folha de Pernambuco ouviu o Rafael Normandê, tá? E aí, o seguinte. O detalhe que eu acho interessante, a partir de agora, você vai me acompanhar comigo aqui, ó. Tá aqui. De acordo com o agente, as propostas que Juba tem recebido estão distantes da realidade atual do esporte. Ou seja, o esporte não tem condição de concorrer. Abre aspas. Eu até falei isso no início. Hoje, a probabilidade dele renovar com o clube é muito baixa. Não se trata apenas da questão financeira, mas também de projeto de carreira. Ele tem recebido propostas de times da Série A, da Rússia, China, Portugal e Emirados Árabes. Então, fica difícil para o esporte equiparar ou brigar. Detalhou o empresário do jogador. O que acontece é o seguinte, galera. É que tem proposta de Cruzeiro, de Botafogo, de Fluminense. Tem outros clubes também. E tem muito dinheiro no exterior. E o empresário, ele, óbvio, pensa no dinheiro. Fala, o Juba, o esporte é que deixa de lado. O esporte é tal. Agora é botar dinheiro no bolso. E aí, o empresário ganha. Só que tem um detalhe que eu vou mostrar a vocês agora aqui na matéria do Yuri Teixeira. Vocês vão prestar bem atenção. Aqui, abre aspas novamente. Foi o empresário que falou. O jogador tem vontade de sair. Isso é um detalhe. Mas desde que o clube receba algo. Ele ama o clube. Não quer que o esporte fique sem receber nada. E já tem equipe de Série A interessada conversando com o esporte sobre a situação dele. Alguns de fora falam diretamente comigo. É uma coisa comum. Completou o empresário. E tem mais um detalhe aqui que é interessante, né? Sobre os números do Juba. Depois de brilhar no ano passado, Juba caminha para uma nova temporada de sucesso no Leão. Em 14 jogos, já soma 7 gols e 6 assistências. Sendo o principal nome da equipe leonina em 2023 até o momento. Não é à toa. Após deixar sua marca em duas oportunidades contra o Ibis, o atleta viu o técnico Enderson Moreira voltar a fazer lobby para sua permanência. Quer dizer, o próprio Enderson Moreira já sabe que se perder Juba vai perder meio time do esporte. E é justamente esse time do esporte que está jogando aí. Está fazendo a diferença com o Juba, com o Labandeira, com os jogadores que estão aí. Com o próprio sistema defensivo do esporte. Mas a diferença maior hoje, o principal jogador, é esse cara aí. Luciano Juba. Está batendo falta, escanteio, dando assistência. Enfim, está jogando o final da bola. O esporte vem goleando. Aliás, o esporte é o maior ataque das séries A e B. O esporte tem 38 gols. Meu amigo, brincadeira que o esporte está jogando. E aí, né? Diferença, o Luciano Juba fazendo mais um gol aí para a equipe do esporte. Então, galera, esse momento que o Luciano Juba está, é um momento ímpar. É um momento diferenciado para ele. E óbvio que o empresário deve toda hora estar conversando com ele. Ó, e aí? É muito dinheiro. Eu acho hoje o patamar do Luciano Juba acima de 20 milhões. Sério mesmo. O esporte tentou desde o ano passado, porque o esporte tenta. Mas não consegue. Porque os empresários sabem que o Luciano Juba hoje é a joia. É uma joia. É dinheiro. É dinheiro vivo. É dinheiro simulindo. Se ele hoje, eu tenho certeza, o empresário hoje, se eu vou vender o Luciano Juba 20 milhões, todo mundo vai comprar do exterior. Qualquer clube vai comprar. Porque o cara está jogando muita bola. E aí os 20 milhões ficam para quem? Para o empresário. Para o Luciano Juba. O esporte fica sem nada. Mas como o Juba está interferindo aí, dizendo que quer que o esporte receba alguma coisa, pode ser que nessa condição ele esteja brigando com o empresário dele para que o esporte receba uma compensação, alguma coisa, para que não fique realmente de graça essa negociação para o clube que revelou, que investiu, que fez tudo para o Luciano Juba. Possivelmente, e aí a opinião minha, eu acho que o Juba poderia ficar até o final do ano, fazer um contrato bom com o esporte, já que ele está encaixado no time, ele sabe que está vivendo um bom momento. E se ele fizer uma temporada melhor, vai valorizar mais ainda os direitos econômicos dele. Então poderia ficar até o final do ano, e aí o esporte receberia uma parte, ele receberia até muito mais. Está encaixado no time do esporte, se ele chegar em outra equipe, pode ser que ele não tenha hoje um time jogando para ele, um treinador fazendo um esquema para ele. E isso vai pesar bastante, mas é uma decisão do próprio Juba e dos empresários. Porque aí tem um staff, não só tem um empresário, tem um staff que conversa diariamente com ele e cabe também ao esporte, que está vivendo o dia a dia, tentar... O próprio Enderson Moreira já deve estar conversando com o Luciano Juba, tentando de todas as maneiras. Mas pelo que o empresário falou aí, eu acho que já tem proposta, já tem negociação, andamento. Eu acho muito difícil realmente essa situação do Luciano Juba com a equipe do esporte, torcedor. Mas vamos esperar, né? O torcedor rubro-negro ainda acredita nesse milagre de Luciano Juba permanecer nessa temporada, porque ele está encaixado com o time. Ele hoje é meio time do esporte, na minha opinião. Mas deixa o like, o joinha, o gostei, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo aí, vai aqui embaixo copiar e joga aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, para todo mundo ficar sabendo, ciente de como está essa situação. Essa é a notícia de agora, hein, galera? Então, por favor, né? Passa aí, repassa para todo mundo. E agradecer aqui o pessoal da Folha de Pernambuco e o meu amigo Yuri Teixeira, né? Fez a matéria, a gente acabou reagindo aqui junto com vocês, tá bom? Fica na paz de Deus, não esquece o like, o joinha, o gostei. Valeu, galera!